Olha aí um susto para moradores da rua Edmundo Ramos, no bairro Novo Parque, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, uma carreta carregada de cimento tombou e atingiu um veículo que estava estacionado, interditando toda a pista. O acidente aconteceu por volta das oito e meia da manhã. Luciana levou um grande susto. A carreta tombou bem em frente à casa dela. A carga de cimento parou em frente ao seu portão. Eu estava em casa sozinha, graças a Deus minhas crianças não estavam em casa, mas eu levei um susto enorme, porque o barulho parecia que realmente ia entrar pela casa dentro. Mas, graças a Deus, só ficou aqui, só no meu portão. A carga de cimento que iria para uma loja de material de construção no bairro ficou espalhada na pista. O Alexandre é quem dirigia a carreta. Segundo ele, o carro perdeu a força por causa da subida. O carro estava subindo, perdeu a força, aí eu puxei o freio, aí desci para escorar, ele pegou e desceu. Ao descer, a carreta só parou por causa do muro e esse veículo que estava estacionado e ficou bem danificado. Segundo moradores, a situação está difícil e acidentes aqui são frequentes. A rua é estreita e o tráfego de veículos pesados aqui é muito intenso. Segundo os moradores, tinha sinalização aqui pela rua, mas as placas foram retiradas, o que tem tornado a vida das pessoas aqui bem mais difícil e a via muito mais perigosa. Muito perigosa para carro ali, para desse lado, o ônibus vem, tem que voltar, né? Porque não tem como passar para não bater um no outro, né? Ele tem que voltar, é muito perigosa, muito mal organizada. O trânsito aqui é intenso, não tem sinalização na rua, principalmente de veículos pesados, como este. E desce correndo, sobe em velocidade também e não é a primeira vez que acontece. Já bateu moto aqui na frente de casa, porque realmente essa rua aqui é perigosa, ela não tem sinalização, né? Para os veículos, para o motorista, né? E muita gente estaciona nessa rua e essa rua não é uma rua para estacionar, né? Então é muitas coisas que já vêm acontecendo há muitos anos. Pois, olha, e através de nota, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito informou que ainda não havia registrado denúncias sobre irregularidades nessa rua onde aconteceu o acidente e que vai intensificar a fiscalização na área e que está em andamento a documentação para ampliar a restrição de caminhões na área urbana aqui do município, além da instalação de placas.